Quero agradecer as lideranças cristãs que me convidaram para esses dois eventos lá fora do tal povo que veio de forma voluntária então como objeto de consideração e apreço um pouco mais cedo eu fui conversar com eles A imprensa já escreveu por aí que eu estou num evento esvaziado em Recife Mas por aí